E aí família, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui no Mr. Presidente, o simulador pessoal de segurança do presidente dos Estados Unidos, do Mr. Ramp, o presidente, o presidente, esse menino aqui pessoal, Ramp, só que agora na verdade é outro né pessoal, hoje mudou, agora o presidente dos Estados Unidos é o Biden né pessoal, só que nesse jogo não era o Trump não, era o Ramp, aqui eles colocaram outro nome né, e E bom pessoal, eu já ganhei a minha vida sendo segurança do Ramp, olha como vocês estão vendo aqui eu ganhei muita hidrana, ganhei algumas armas também aqui ó, pra ser um bom segurança do Ramp, e ganhei muitas coisas aqui interessantes também pessoal, olha isso ó, uma sniper eu acho, sei lá mano, ó, muita hidrana mesmo, e eu tô bem feliz aí com vocês, eu tô há um tempão sem postar esse jogo, só que o nosso último vídeo como vocês estão vendo aqui bombou, Então hoje estamos aqui de volta no Mr. Presidente, o segurança dos Estados Unidos, então deixe muitos joinhas aí, como esse último vídeo que vocês viram aí, tá bom pessoal? E também se inscrevam no canal, deixa o like, e vamos nessa, salvar o presidente Meu Deus, olha o tanto de sniper Mano, o pessoal que quer matar o presidente custe o que custar, tem ó, três snipers, ai, eu vou salvar o presidente, relaxa, ó, relaxa Hum, granola Hum, granola E de quebra pessoal, aquele mortalzinho de lei Mano, esse, 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 ai Salvei Uh, não salvei, ele tá falando com quem aqui pessoal? Não, é um bandido, ai, calma, eu tenho que ajudar ele Uh, ajudei? Ah, não, perdiu a peruca, mano, ah, velho O que eu tenho que fazer aqui, mano? Tem que soar os dois? Salvei Salvei? Salvei? Aê, yes Ai, presidente Ai, 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 presidente, ai, presidente Ai, presidente Se não fosse eu, hein, presidente Se não fosse eu, hein Você tava morto Ó o presidente ali, pessoal Uh, 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 uh Vamos lá pra segunda fase Cadê o presidente, pessoal? Tenho que salvar ele Meu Deus, ele tá onde? Num comício Porra, isso daqui Caraca Nossa, ele tava lá em cima Ah, ele tá ali em cima, pessoal Ali em cima, ó Eu venho aqui, empurro isso daqui Fazer o que? Nossa, eu tô colocando muito de bom Caraca, mané Como que eu vou salvar o presidente? Tem que vir aqui Aí eu pulo Nossa, isso aqui vai ser impossível Missão impossível Missão impossível Missão impossível Meu Deus, eu não sei Eu não sei o que eu faço Aqui, ó Ah Boa, salvei o presidente Olha só o presidente lá em cima Tá vivo Tá dançando ainda, igual eu Ó Aqui, ó Dale, dale, dale Dale Eu coloquei essa placa aqui na frente E aí salvei a vida do presidente Caraca, calma lá Calma lá Ele tá ali em cima Caraca, mané Como que eu vou subir ali, véi? Meu, eu não faço a mínima ideia Como que eu vou salvar o presidente, família Se eu empurrar aqui, se eu empurrar aqui Agora eu tenho que fazer parkour, mano Me derrubaram aqui! Caraca, mané Tem que fazer parkour pra salvar o presidente, mano Eu nem recebo pra isso Como que eu vou salvar o presidente, véi? Gente, eu tenho que dar uma de ninja aqui Tenho que dar uma de ninja Vou bater aqui Agora a gente pula Pula aqui E aqui Boa Boa! Tá maluco? Aí, presidente Aí, presidente Vem comigo Uh, vem comigo Vem comigo, vem comigo Ó, dança, dança, dança É, mano Esquece, papai Aqui é a segurança do Rampi Rampi, Rampi, Rampi Dale, dale, dale Aqui, ó Aqui, ó Dale, dale, dale Granola Mano Vamos que vamos Segunda fase Nossa, ele tá lá em cima Nossa, acho que tem que vir por aqui Meu Deus do céu Missão impossível Missão impossível Ai, caraca Caraca, mané Ferrou Ferrou Morreu Caraca, mano O Rampi, ele tá Ele tá Ele tá Deitadaço Muito estranho, mano Levanta Para Ai, mano Olha a cabeça do Rampi, mano Eu vim na minha frente, velho Vai, corre Corre, corre Corre Agora ferrou, mano Ixi, vou começar até de novo, mané Ah, já era, mano Esquece, papai Ferrou, mano Como que eu vou salvar o Rampi, mano Tem um maluco que quer Caraca, mano O Rampi tá fazendo flexão, mano É flexão que ele tá fazendo ali, mano Abdominal Eu acho que é, né, família Eu acho que é abdominal, mano Academia, academia Caraca, mano Eu não consigo pular na mureta, velho Não Ah, mano Eu passei por cima do Ai, presidente Me desculpa, mano Você pode descontar do meu salário essa, velho Na verdade, ele nem morreu, né, velho Só Só batendo a peruca dele Vocês não sabem, mas o presidente usa peruca, velho Tá maluco? Boa Yes Ó Dale Sou monstro, pai Esquece O que o cara tá fazendo lá em cima, mano Vamos ver o que ele tá fazendo lá em cima Ó lá, 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 lá Caraca, mano Brabo Tá, eu tenho que achar alguma forma de chegar ali Eu posso subir nessas caixas aqui Ou Eu posso empurrar esses latão pra Não, mas não vai dar certo Não vai dar certo, não Ah, mano, esse bagulho aqui é igual a Olimpíadas do Faustão, mano Vai Vai, levanta Vai, levanta Segurança burro Vai dormir do lado do Trump Não Ah, mano O ser humano do presidente morreu na minha frente, velho É uma marmota mesmo, velho Não é possível Nossa, velho Essa daqui foi Essa daqui foi absurda, mano Essa cena aqui vai entrar pra história do canal, velho Vai, levanta Tranquilo Não, mano Não desmaia, não Ah, velho É pra chorar em alemão Ô, velho Eu tô indignado, velho Tô indignado, mano Tô indignado aqui, velho Eu vou pedir demissão Dale, dale, dale Boa Esse outro ali que tem que levar uma balada Você mesmo aí, ó Boa, ó Eu sou muito ninja Esquece, papai Aí, galera Acabou as missões Vixe, Maria, galera Essa daqui Ixi Essa aqui é polêmica Vai envolver polêmica com o Trump, mano Com o Ramp, com o Ramp, com o Ramp Mas, ó Tem umas missões aqui bem legais Deixa eu pegar esse maluco aqui, ó O que que vai rolar Caraca, mané Tem como subir aqui? Tá, a gente vem aqui Pula aqui Ih, rapaz Eu tenho que fazer o que aqui, afinal de contas? Entra no ringue aqui, ó Boa Tem que salvar Tem que salvar, tem que salvar ele do Do No ringue Vem, filhão Ai, doeu Levanta Ih, não deu Já morri Nossa, mano Eu tenho que acertar certinho o ringue Ai, doeu Levanta Levanta a segurança, por favor Morreu já, mano Esquece Mano, eu tenho que pular em cima do presidente, gente Ui, quase, mano Quase Ah, mano Tá difícil salvar esse presidente, hein Que tá morto já Por que será que o Ramp foi lutar, pessoal? Morreu? Pô, mas esse Ramp aqui parece um frango assado, mano Caraca, olha isso, mano Tá maluco, mano Que cara feio, velho Já vi gente feia, mano Até babei aqui, mano Tá maluco? Enganola Boa Encostei nele Esquece Caraca, mano Olha Mano, tem que salvar o presidente do Boa Mano, é tão mortal, gente Esquece Nossa, é agora, hein, família É agora, hein 3, 2, 1 E Caraca, mané Tem que salvar Ele tá na grade Querendo fugir Tem que pegar na mão dele, mano Aqui, ó É pra isso que serve É pra isso que serve Segurança Nossa, acertei do outro lado Mas não acertei onde que ele tá Quase 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 de novo Caracoles Presidente Eu vou te salvar Ai, bateu a cabeça Boa Yes Essa aqui foi louca, mano E terminei a missão aqui do Ramp Ramp, 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 Ramp Meu, que jogo bizarro, família Bizarro Vou salvar você, presidente Boa Salvei Aê, dale Salvei o presidente Ô, presidente Vou dar um soco, hein, presidente Tá maluco? Caraca, manifestação Olha aí Olha a manifestação que tá rolando, ó Uma cadeira vai salvar ele Mano Já pensou a cadeira salvar ele? Nossa, eu vou tentar Nossa, já era, mano Aqui, ó Aqui, ó A cadeira salvar ele Mano, ia ser bizarro, velho Aqui, ó Ai, mano Ele foi na minha frente, velho Ô, presidente Eu vou te ajudar Junto com a cadeira, ó Boa, a cadeira salvou Boa A cadeira salvou É, presidente Vem com nós Que é sucesso Mas, bom, pessoal Tamo junto Valeu todo mundo que acompanhou aí Mais um episódio de Mr. President Espero que vocês tenham gostado Querem mais vídeos aí dessa saga Explode o like aí E fique ligado no canal, tá bom? Um abração do Lipão Até a próxima e fui Tchau, tchau Tchau